Alexandre XRE300 Estamos aqui pegando os corredores de Recife E para poder gravar esses vídeos consecutivos eu uso o carregador aqui ligado na câmera Assim eu consigo gravar à vontade sem me preocupar com a bateria Pois mesmo a bateria sendo nova com a capacidade total Ela não dura muito tempo Ela é nova acho que 1 hora e meia, 2 horas Sem o GPS estar ligado Logicamente com a tela desligada também Mas com 1 ano de uso já cai, 1 ou 2 anos já cai para 1 hora 1 hora ainda é muito As vezes cai para menos, cai para uns 40 minutos Por aí Aí eu uso o carregador Aqui é a Avenida Recife Esse trecho aqui quando chove muito alaga Alagando Aqui é complicado viu quando chove Quando chove muito né Aqui é a Avenida Recife 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 Então falando mais sobre esse carregador aqui Para quem não sabe Aqui é a Gopro Aqui é a Gopro A Gopro Hero 5 Aqui é a Avenida Recife Pelo menos da Hero 5 para cima Para trás eu não sei Você pode Carregar a câmera Carregar não É alimentar a câmera Pelo carregador Enquanto grava Isso evita da bateria descarregar Isso evita da bateria descarregar E você pode gravar por bastante tempo Por exemplo Você quer filmar um cor do sol Ou nascer do sol Aí digamos que você quer filmar 4 horas seguidas Você não vai filmar o vídeo contínuo Você vai filmar uma timelapse Mesmo consumindo menos energia no modo timelapse Mas Só vai durar 4 horas se a bateria estiver nova Bateria usada por experiência própria Ela não dura mais as 4 horas no timelapse Então você pode usar um power bank Power bank de 10.000 mAh já é suficiente Muito mais que suficiente Então com o power bank você alimenta a câmera E você faz o seu timelapse tranquilo Aconselho usar Para usar na moto né No capacete O cabo USB Tipo C Com ângulo de 90 graus Saindo assim de lado Para evitar ficar batendo no Aqui ó No No protetor E também ficar forçando o cabo na lateral do capacete E aí No 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 Não No 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa ele bem amarradinho, bota um fio amarrando aí, né? Para não ficar fácil, é. O trabalhador, ele precisa, né? Ele faz entregas. E eu já vi, foi em São Paulo. Estava assistindo um vídeo, não me lembro qual foi o canal. E o cidadão ficou sem o celular, que ele usava o celular como GPS. Aí os malfeitores foram lá e deram um bote no telefone do cara. Aqui tem um redutor de velocidade, porque ali ao lado tem o fórum federal. Aí é para as pessoas atravessarem a pista, para ir em direção a uma parada de ônibus, com mais tranquilidade. Sai do meio. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Fechou o vídeo aqui. Vejo você no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu joinha. Fui!